E hoje nós estamos recebendo nos nossos estúdios aqui na TV Guaporei Record os alunos do sexto ano da escola municipal Alcides Franco da Rocha. E eles estão conhecendo como funciona aqui o jornalismo da TV Guaporei Record. Nós estamos com a professora que é idealizadora do projeto, Maria Luíza da Silva Fernandes, professora de língua portuguesa. E esta visita faz parte do projeto com ênfase aos gêneros textuais, que é dentro de um projeto muito bonito também idealizado aqui em Pontes Lacerda pelos Cred MT Noroeste, que é a União Faz a Vida. Professora, o momento deles conhecerem, de saberem realmente como funciona uma emissora, como funciona o que nós estamos fazendo neste momento. Isso, o processo, o objetivo do projeto é desenvolver nas crianças a expectativa de se tornar um repórter, saber como funciona a mídia, como é a mídia em si, todo o processo que desenvolve até chegar na apresentação, na distribuição das notícias. E aqui também tem um pouco do conhecimento do que é isso, de como começou, por exemplo, a TV Guaporei Record, como teve início aqui em Pontes Lacerda, e tudo o que se faz até chegar à televisão, lá do outro lado para eles. Isso, é saber o processo e a ênfase nos gêneros textuais é porque tudo o que se faz hoje é apoiado em um gênero. E a notícia é um gênero textual, a reportagem é um gênero textual e o objetivo no nosso projeto é mostrar a característica de cada um deles. Quantos alunos estão hoje aqui participando? 24. 24, porque na verdade não dá para você sair da escola com muito mais alunos do que isso, porque se torna perigoso. Então o bom é que a gente venha com uma quantidade adequada para que não haja nenhum imprevisto. A importância desse passeio, porque se torna um passeio para esses alunos, mas com conhecimento. Na verdade chama-se aula de campo, porque você fica na sala de aula. Antes de vir para cá a gente já trabalhou todos os conceitos desse gênero, o conceito do gênero textual, o que isso significa e qual a função de cada um. Porque hoje o WhatsApp é um gênero, o recadinho que você manda, o Facebook, tudo é um gênero textual. E são gêneros assim mais dinâmicos, que está aí com os estudiosos e as crianças têm que saber disso. Eles acham interessante porque você sai da rotina, da cadeira, da sala de aula e tudo. Para eles é uma diversão, para nós é uma aula de campo. O que você está achando dessa visita hoje aqui na TV? Estou achando legal, maravilhoso. Com a professora fica mais legal ainda, sabendo, conhecendo as coisas aqui sobre a reportagem. E quando crescer nós pode ser a reportagem também. O que você aprendeu aqui, o que você viu que para você falou, nossa, eu nunca imaginei que fosse assim? É porque quando estou assistindo eu pensei que era só uma coisa pequena, mas quando eu vi aqui a verdadeira parece grande demais para mim. Agora quando eu estou indo aqui, a imaginação para mim, o de hoje. Foi muito bom ter vindo aqui com o povo lá da escola, ter conhecido aqui a Record e ver como é que é aqueles projetos ali, os funcionamentos aqui. Foi muito legal tirar até foto com o repórter ali e ver isso aqui gravando, todo mundo aqui, quase toda hora. É isso aí. Celso, recebendo os alunos do sexto ano ali do Alcides Franco da Rocha, o momento de passar essa informação, os bastidores da TV Guaporei e da história também da TV aqui em Pontes de Lacerda. É, de fato, uma conversa rápida, direta e franca daquilo que a gente tem vivido na TV de Pontes de Lacerda. TV que começa aí com a sua história lá em 1990 e de lá para cá é constituída essa força da imprensa local aqui de Pontes de Lacerda. Muitas pessoas questionam por que uma TV, aliás, por que uma cidade do interior tão pequena tem três emissoras locais? É que o governo entendeu que essa região precisava se autossustentar e de levar essa informação para os grandes centros. E daí a nossa história, enquanto TV Guaporei, já desde 1990, depois 2003, com esse formato aí com a filial, sendo uma filial da Rede Record. E essa oportunidade é fundamental. A gente fica muito agradecido aí pela direção da escola Alcides Franco da Rocha, escolher a TV Guaporei para esse contato de um trabalho voltado para o conhecimento geral, voltado para a comunicação. É conhecer a TV atrás das câmeras. E a gente fica muito grato, passou um pouco aí da nossa história, passou um filme, né, nesses poucos minutos aí de conversa com os alunos, que perguntaram, questionaram e aquilo que foi possível responder, né, tivemos a oportunidade também de conversar. E a gente fica muito agradecido aí de poder compartilhar informação com essa geração que daqui a pouco será repórter, será apresentador, será advogado, professor, médico, enfim, né, que tem um caminho aí pela frente. Nós só estamos sendo um pequeno degrau nessa história desses alunos. Mas uma plantinha ali, uma sementinha foi plantada, né, certamente dali um, dois, três repórteres, jornalistas sairão também, né, Celso? É, inclusive a gente viu aí depoimentos aí de alguns alunos falando que tem interesse de caminhar por essa estrada. Não é fácil, viu, mas é gratificante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.